Le français dans la série 10% Bom, allez, la prononciation Então pra gente começar, a gente precisa entender como fala esse nome dessa série que é um tanto quanto esquisito diferente, talvez você veja isso escrito e queira falar de uma forma que não é a forma como se fala de fato Então pra que a gente consiga falar certinho, de porção eu preciso explicar algumas regras de pronúncia pra vocês. Primeiro que de porção significa 10% Então o nome da série é 10% e eu já explico pra você porquê Mas aqui tem uma curiosidade, que é a palavra diz, que se escreve D-I-X, ela na verdade ela vai ela vai mudar a pronúncia dependendo da situação Então o número 10 se escreve D-I-X D-I-X, mas pra você conseguir pronunciá-lo da forma correta você tem que sempre prestar atenção qual é a próxima palavra. Por isso eu explico pra vocês que é importante que você aprenda a ler e escrever e falar francês ao mesmo tempo. Não existe você conseguir segmentar não, eu só quero falar e entender eu não quero precisar ler e escrever, isso não existe em francês porque, por exemplo, aqui você precisa saber que D-I-X, o número 10 se escreve com X no final e que se a próxima palavra começar com uma consoante, você não pronuncia esse X e aí você fala 10%, 10%, 10%, 10% Ok? Então, 10% significa 10% Por quê? E agora eu vou dar explicação em francês 10% se chama como isso porque é que é a comissão que os agentes de atores e atrizes prenham de grandes atores e atrizes Então, fica ligado aí quem conseguiu entender alguma coisa aqui Eu vou repetir, tá? Mas o que é importante? Você que não sabe nada de francês começar a focar naquilo que você consegue entender Ou seja, eu não quero que você preste atenção em todas as palavras que você não conhece ou sons e que vai se perdendo Porque, em geral, o que acontece é que você começa a prestar atenção naquilo que você não entende e aí fica tão focado ou focada Ai, meu Deus, não tô entendendo que você para de prestar atenção Então, pra que isso não aconteça pegue um papel e caneta E aí vai anotando as palavras que você entende Mesmo que seja uma única palavra, talvez Eu tenho certeza que pelo menos uma você vai escrever Você vai perceber que isso já vai começar a guiar a sua compreensão Então, eu repito Essa série se chama 10% 10% Porque é a comissão A comissão retenida pelos agentes de atores E essa série conta o cotidiano Então, quando eu explico aqui pra vocês O que é o nome dessa série? 10% 10% Por que chama 10%? Porque é a comissão retida na agência desses atores Pra os atores e atrizes serem agenciados por eles Ok? Então, é isso aí É uma agência Então, a primeira expressão É a expressão O que é legal você saber É que você vai aproveitar a aula de hoje Você pode assistir hoje mesmo a série Você vai ver que são todas as expressões Ditas no começo da série E aí você já vai começar A treinar os seus ouvidos A reconhecer essas que nós estamos trabalhando hoje Então, a primeira é essa On ne s'énerve pas contre biscotte On ne s'énerve pas contre biscotte Então, on ne s'énerve pas contre biscotte Essa é a primeira expressão Que nós estamos descobrindo hoje On ne s'énerve pas contre biscotte On ne s'énerve pas contre biscotte Mas como eles falam rapidamente E nessa série você vai perceber esse francês do cotidiano Em que as pessoas otimizam o tempo Economizam o tempo E vão falando uma coisa embolada na outra Então, ela fala On ne s'énerve On ne s'énerve On ne s'énerve Ela meio que gruda essas três primeiras palavras Ela não fala On ne s'énerve pas Mas ela pronuncia assim Vou dar um foco aqui em mim On ne s'énerve On ne s'énerve On ne s'énerve Repete comigo Quem não repete Fica perdendo a oportunidade de falar francês Então, on ne s'énerve pas contre biscotte Se eu falasse isso devagarzinho Eu ficaria assim On ne s'énerve pas contre biscotte Mas ela fala rápido On ne s'énerve pas contre biscotte E eu coloquei essa expressão aqui Pra explicar pra você algumas coisas Primeira coisa é a expressão S'énerver S'énerver contre quelqu'un S'énerver contra quelqu'un S'énerver Significa Voilà, eu expliquei assim Sim, c'est un verbo que peut être utilisé Criar o hábito da tradução O que eu quero é que você passe a usar Por isso eu fiz uma pergunta aqui no final do meu slide Que é Qu'est-ce que te enerva? Qu'est-ce que te enerva? E aí você vai criar uma frase No molde da frase que eu te mostrei Então on ne s'énerve pas contre biscotte Significa Não é pra você se irritar contra biscotte Biscotte é um cavalo no caso Então não é pra se irritar contra biscotte Eu quero que você me conte Você se irrita com o quê? Em português a gente fala com o quê? Em francês a gente fala contra Então eu poderia dizer Se você não sabe a palavra Coloca aqui pra poder te ajudar A construir a sua própria frase em francês Ninguém vai sair falando francês Se não colocar a boca no trombone Se não testar, se não tentar escrever Mesmo que escreva tudo errado Não é pra você